Variação simples do Chimbal com 8 notas Fusas. Se ligue aí! Fala batoqueiros, batoqueiras, bem-vindo a mais um vídeo. Já vai deixando aquele enxote no canal pra fortalecer. Deixe seu comentário o que você achou desse vídeo. E antes de mais nada, se você quer o play along, você acabou de ouvir, eu acabei de disponibilizar um pack com mais de 17 músicas, na verdade acho que são 17 músicas, deixa eu ver aqui, 17 músicas, tá lá na pasta Google Drive, você tem que virar membro do canal por apenas R$14,99, você vai ter acesso a vídeo novo toda semana inédito, sexta-feira às 10 horas da manhã, grupo exclusivo no Telegram e também uma pasta cheia de play along, inclusive galera que já é membro, essa pasta tá lá no play alongs base 2, tá? E esse track é o track número 9, Deep Rockets, tá bom? Beleza, então esse play along tem entre outros que eu uso aqui nas aulas, você vai encontrar tudo lá. Beleza, e a aula de hoje é a variação no Ximbab com 8 notas fusas, né? Nós temos um, pensando em 4x4, a semínima valendo um tempo, né? Como a semínima valendo um tempo, ou seja, semicocheias são 4 grupinhos de uma nota que cabe dentro de um tempo, tá? E a fusa é o que? Ela vai dobrar, você vai colocar 4 grupinhos de semicocheias, 2, desculpa, 2 grupinhos de semicocheias e isso vai virar uma fusa, ou seja, 8 notas por tempo, beleza? E eu vou passar uma levada no Ximbab, uma variação simples, inclusive você que tá começando também pode pegar, porém tem que estudar, dominar bem os singles e o double, que dá pra você aplicar tanto com toque, ruro de toque simples como toque duplo. O que eu apliquei aí no início foi o ruro de toque duplo, double stroke roll, né? Mas também tem como aplicar com o single stroke roll, que é o ruro de toque simples. Então vamos lá, então. Então vamos lá, então é dose, né? Repete a mesma coisa. É... câmera extra aqui pra vocês verem. É legal você praticar, galera, o single, né? Que é o ruro de toque simples, tá? E você também vai praticar com o double, toque duplo, que é rebote, hein? Lembrando que não é pra você bater com o braço, tá? Ó, ele consiste no primeiro toque, você bate no segundo, você é o rebote, tá? Fala com o seu professor aí, né? Se ele não passou ainda nisso daí, cobra dele, tá? Double, single, tá? Vou fazer devagar nesse encontro pra você ver, ó. O single, né? São oito notinhas por tempo. E dois, e três, e quatro, e três, e quatro, e quatro, e oito notinhas por tempo. Double. Duas notas agora. Beleza? Então, como que vai rolar? Acompanhando a partitura aí acima, nós vamos aplicar no chimbal, no caso aqui, no tempo três que vamos dobrar o chimbal. Vamos fazer primeiro no double, no, desculpa, com o toque simples, alternado, né? Então você tem que praticar isso, ó. Primeiro toque vai ser boom e chimbal, aí o resto é oito notas, né? Então vai ser um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tenta bater com a pontinha do chimbal pra não ficar sujo, ó. Com a ponta do chimbal, da baqueta, que ponta do chimbal? É, ponta da baqueta no chimbal, ó. A diferença, ó. Tá? Então é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então você vai tá vindo no groove aqui, ó. Um, e, dois, e, três, e, quatro, tá? Você viu que o quarto tempo cai na direita, você faz três, e, quatro, três, tá? Um, dois, e, três, e, quatro, três. Vou contar as notas, ó. E, dois, e, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Metrônomo 50 BPM, ó. Tempo 3, hein, galera? E, quatro, e, um, e, dois, e, três, e, quatro, e, um, e, dois, e, três, e, quatro, três, um, e, dois, e, três, e, quatro, três, um, e, dois, e, dois, e, três, e, quatro, não pode, tá, galera? Opa. Beleza? E, dois, e, três, e, quatro, um, tá? E, oitenta, só pra vocês verem, ó. E, dois, e, três, e, quatro, um, e, dois, e, três, e, quatro, um, e, dois, e, três, e, quatro, um, e, dois, e, três, e, quatro, e, 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 um, e, dois, e, dois, e, três, e, quatro, e, um, e, dois, e, dois, e, três, e, quatro, e, um, e, dois, e, dois, e, três, e, quatro, e, um, e, dois, e, dois, e, três, e, quatro, e, um, e, dois, e, dois, e, três 4, 5, 6, 7, 8. Também ponta da baqueta no chimbal, ponta da baqueta no chimbal, não ponta do chimbal na baqueta. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Até porque você consegue uma volta maior, melhor do que fazer isso aqui, ó. Que mata o rebote, tá? O corpo da baqueta. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E mão direita também, isso não vai mudar. Então você vai fazer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 50 bpm. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e double. O double você economiza movimento nesse caso e o single você tem que fazer um por um, é uma batida de cada, tá? Então, single, double, single, double. Nesse momento que é double, você economiza ao invés de fazer single, tá? Então, você acaba economizando movimento, tá? Galera, espero que tenha gostado, então, quer ter acesso a Playalongs e entre outras aulas que tem mais de 30 aulas disponíveis inéditas que não tem aqui no canal, o grupo do Telegram tá aqui no Seja Membro, Seja Membro ou no link da descrição do vídeo. Espero que tenha gostado e é isso aí. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho